Aqui é o pessoal do seu boy WhiteNegatives and we're back in these internet streets como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction e hoje para vocês pela primeira vez aqui no canal WhiteNegatives Reacts, tenho Men Like UiU, acho que é assim né UiU, UiU, UiU eu lembro que vocês meteram nos comentários a maneira correta de eu pronunciar o nome dele eu acho que é UiU, 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 acho que é assim mas trago aqui com a música Lágrimas de Crocodilo que foi uma música sugerida aqui por alguns de vocês há dois meses atrás, estão vendo pessoal, eu digo sempre demora ou não, eu trago as Reactions, pessoal há dois meses atrás, na minha Reaction ao álbum do T-Rex Castanho aqui o Gabriel Costa, meteu Mackey White podes reagir a Matuê sem dó e UiU, Lágrimas de Crocodilo por favor, acredito que irás curtir Bandeira de Angola, portanto eu vou meter aqui que ele é Angolano portanto vou trazer aqui esta Reaction para o Gabriel e depois também tivemos aqui outro Subscriber a pedir também esta Reaction, onde é que está? Ski Gems que é Ski J-H-M-S aqui com um comentário a minha Reaction do álbum do Matuê Máquina do Tempo deixo aqui o tickerzinho para vocês verem esta Reaction depois de verem esta Reaction como é óbvio, como sempre ele meteu aqui os Bits deste álbum foi inteiramente feito pelo outro integrante da 30 para 1 UiU inclusive seria um ótimo react à música Pitbull ou Lágrimas de Crocodilo e eu estou a trazer aqui a Reaction à música Lágrimas de Crocodilo portanto a 30 para 1 eu sei que é constituída pelo UiU e também pelo Matuê e Tetro portanto estes são os constituintes que eu sei que fazem parte da 30 para 1 metem nos comentários se há mais alguém que faz parte da 30 para 1 e pessoal este acho que só foram estes aqui os comentários que pediram diretamente estou só a verificar aqui porque eu tirei screenshots aham 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 yeah portanto eu acho que só foram estas duas pessoas que pediram esta Reaction diretamente man se ele realmente fez a produção do álbum todo Máquina do Tempo para o Matuê bate pala mano porque está uma produção do caraços aquele álbum como vocês sabem como vocês poderam ver pela minha Reaction eu adorei o álbum acho que está uma vibe do caraças man portanto ele se calhar aqui pode ser aham o constituinte da 30 para 1 que também trabalha mais na parte de produção aham portanto isso é bom man é bom pelo menos ter um um da label que está mais na cena de produção aham portanto é pá vamos avançar aqui para a Reaction da música Lágrimas de Crocodilo a única música que eu já ouvi aqui aqui o Uyu o Uyu foi man e peço desculpas se eu estiver a pronunciar mal o nome dele peço já desculpas dentro de mão mas foi aqui onde é que está foi na música Vampiro foi na música Vampiro que é featuring que é deles os 3 o Uyu o Matuê e o Teto mas deixem só conferir aqui se é realmente esse o nome da música é exatamente esse o nome da música que eu já postei aqui há 2 meses atrás um dos vídeos com o melhor em termos de desempenho aqui no canal dos vídeos que eu estou a meter acho que é tipo o segundo ou terceiro em termos de desempenho em termos de views gostos etc mas já pessoal sem mais demoras vamos passar a Flipping Reaction let's Flipping Go e pelo que eu pude ver pessoal não há música portanto isto é só mesmo não há música não há videoclip isto é só mesmo a música mas vai ser vai ser mussar já men não há me só eu me distancia eu prefiro evitá paz d Almighty ti Isto foi a maneira como se diz o nome, não é? Uiu. 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 Ok, ok. Man. Uiu. Ok. Uiu. Ok. Ei. Vassilo, ok. Se fudeu. Eu nunca vou fazer isso. Me cansei de compromisso. Sexta-feira eu dou um sumiço. Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta. Criei uma expectativa porque quis agora se desaponta. Tu filme comigo já tá mais queimado que ponta. Quem tenta se meter na minha vida eu respondo que não é da tua conta. É isso que você fez comigo. Você confia demais, eu não sou herói. Eu não sou seus amigos, Playboy. Ei. Ei. Você tenta me usar de brinquedo, mas eu não faço parte da tua história. Uh. Essa joia que eu botei no teu pescoço, vê se para de pôr no story. Será que teu caminho, quem sabe assim seja melhor. Ei. Antes eu era ruim, ruim, ruim. Agora eu tô bem piado. Eu nem quero mais fumar. Me traz um Jack que eu vou derrubar. Comemora que tu não enche mais o meu saco por foto de bunda no celular. Ei. Ei. Foto de bunda no celular. Celular. Isto ao vivo deve ser do caraças. Ei. 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 Foto de bunda no celular. Ei. Foto de bunda no celular. Não. Eu não quero que tu tezeia não mola. Não. 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 Guilu Guilu Que vai mano Que vai mano Estou a ver aqui também agora Eles os três estiveram na música groupies Não me lembro se eu trouxesse a reaction Será que eu trouxesse a reaction? Mas é uma música que eu também já ouvi deles os três ou seja, para além da Vampiro e ela também trouxe aqui no canal portanto, olha, estava a me esquecer da Groupies também portanto, eu já ouvi o Uyu na Vampiro e na Groupies e esta foi a terceira vez que eu ouvi ele, mas primeira numa música só dele pessoal, vibe vibe, 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 esta vai direitinho a playlist, esta é uma música que eu tenho certeza que vou ouvir frequentemente e esta vai para a minha playlist daily, vai para a minha daily rotation, a minha playlist de dia a dia curti, curti a vibe produção está do caraças, se ele produziu este beat também, deixa ver se eu consigo ver se ele produziu este beat deixa ver se ele dá aqui a não, ele não diz aqui, porque as vezes os artistas metem na descrição do vídeo quem é que produziu quem é que masterizou quem é que fez a mistura, essa cena toda mas não, ele não diz aqui quem é que esteve encarregue disso mas já pessoal, isto está uma vibe do caraças, está uma vibe do caraças direitinha à playlist faz com que eu fique curioso em ouvir outras músicas dele porque se ele for forte e até agora vi ele em 3 em 3 músicas, não é? e gostei sempre do que ele trouxe a 30 para 1 tem uma line-up do caraças com Uyu, Tetro e Matuê esquece lá isso isto é uma line-up filha da mãe mesmo single, 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 single ok, ele não tem EP, né? eu estou a ver aqui no Spotify dele ele não tem EP ele não tem aqui nenhum EP ele não tem nenhum EP mas eu fico super curioso em saber ou em trazer aqui reactions tipo de um EP ou de um futuro álbum dele de certeza que eu vou trazer absoluta se vocês souberem aí de outra música que eu possa reagir do Uyu por favor metem aí nos comentários já tenho a Pitbull na lista só verem pessoal aí o suficiente interessante que eu trago a Pitbull perdão, metem aí nos comentários e outra música porque ele tem aqui a Mantém Drip da Roça 2 portanto metem aí nos comentários qual é que vocês acham que eu devo trazer em primeiro lugar depois desta aqui, né? como reaction do Uyu aqui para o canal pessoal pessoal, fica aqui mais uma reaction fica aqui mais uma reaction de alguém da 30 para 1 direitinho à playlist adorei ganda vibe mesmo produção, voz tudo, tudo, tudo gostaria de ver aqui um vídeo acolhido para esta música também mas já pessoal se vocês tiverem aí a curtir do conteúdo que eu estou a prevenciar aqui para vocês considera subscrever comentar deixar aí esse gosto e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal este é o boyway Negatives beijo na próxima be blessed we are que eu estou a prevenciar e aí eu vou te ver